Tô procurando pela planta Fique Bem para tratar o machucado da minha mãe Eu vim da cidade mineradora Estou com pressa, por favor, espero que minha mãe esteja bem Essa é a música daqui O que? Os visitantes são um evento raro aqui O que? Os visitantes são um evento raro aqui Bem, há muito tempo atrás isso costumava ser o lar de um maravilhoso circo Mas como você pode ver, essa vila foi amaldiçada pelos porcos do mal Todos os aldeões foram transformados em porcos Naturalmente, eles não podem falar a língua humana O que devemos fazer? Mas se você pudesse falar com os aldeões, nós poderíamos resolver esse problema Se você colocar uma roupa de porco, você poderá entender a língua de porcos É uma das melhores roupas que a gente tem Ela serve pra nadar também Olha, é uma criança usando uma dessas agora Olha, uma criança usando uma dessas agora Somente há duas roupas de porco nessa vila E, obviamente, é uma delas Você vê a chave do closet na parede da cabana? Essa chave abriu a casa A chave abre o closet e segurando a roupa de porco A chave abre o closet e abre a roupa de porco A chave está no armazém do círculo É fácil de achar A chave abre o closet e abre a chave segurando a roupa de porco a gente vai poder fazer as coisas aqui depois que a gente conseguir a roupa de porco não adianta tentar falar com eles que sem a roupa de porco eles não vão entender o que a gente faz o que você sabe não sou eu nem povo de porco, nem povo de porco ele me pegou fora Ah, eu tenho que arrumar um sanduíche para ele ficar visível. Foi divertido no primeiro lugar, com ninguém me notificando, mas agora, eu quero ser normal de novo. Você é o primeiro que me notificou. Isso me faz sentir tão... ...hungry. Você tem alguma comida? Eu preciso fazer um lanche, agora eu não sei se é o de com a batata, ou se é o lanche com... Não, eu não sei se é o... Ah, só que eu acho que eu vou fazer um lanche. ... Eu teria que trazer água normal, eu acho... Vamos ficar só Corridente Acho que vou começar a usar as... As... Cadê a... Asa mágica? Não, merda Não, merda Não, merda Não, merda Não, merda Caramba Caramba Caramba, tá ruim Pode ser Por que que... Música Rapaceira, o que que essas bostas porcos me pegam? Música 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 Tem outros lugares que você pode entrar somente quando você está invisível. E um desses lugares tem um item que pode voltar ao normal do estado invisível. E um desses item que eu já tenho. O que é isso? Você já tem? Eu espero. ... ... ... ... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. People say the bell can get you back to the place where you started. Tchau, tchau. 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 Quero cozinhar batatas Quero cozinhar batatas Ah, como é que sabe que está aqui? Há água quente Há água quente Há água quente Ah, tem que trazer a... Hum, vai precisar da água quente Acho que tem um cara na floresta que... Tem um cara na floresta que está com problema de riso Ah, tem que toda hora baixar a floresta Há água quente Fila aqui Deja seu jeito Não hacemos verdade Seachi, socoltão É toda hora Fila cash Viu para nada Acheque Não, mudou a bosta do ente na hora que eu ia usar. Ah, tem que botar tudo de novo. Ah, eu ia ter que baixar a bosta da ponte de novo. Vai super rápido, cara. E agora eu vou pegar a bolsa. Ah, agora eu vou pegar a bosta de cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Primeiro baixe a rede e próxima use o peixe na frente desse. Finalmente espalhe a linha assim. Se deixar ela se sentar por um tempo, você vai ter um pouco seco, seco, seco. Acho que ela não é nada que as peda o fogo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente precisa do... Eu não sei... Será que tem que fazer uma arma especial? Eu vou... Agora vou... Oh! Eu tenho que pegar esse passo... É um lugar que não podemos alcançar... É um lugar que não podemos alcançar... Nós não podemos usar o Seesaw? Talvez podemos colocar algo nela! Se podemos usar aquela... Nangorra... Claramente poderia... Colocar alguma coisa ali! Eu acho que eu tenho que trazer... Aquela bola que está... O porco lá... O porco saiu daqui... O que ele foi fazer... Não é a nossa chance... O controle é muito ruim... O controle é muito ruim... O controle é muito ruim... É... Mas apesar da gente... Não poder falar... Líder dos porcos... Ele vai entender... Oh! Aí a chave do closet Pegando essa roupa a gente já pode enfrentar o primeiro porco maligno que seria do fogo Ele vai estar lá na floresta, mas a gente precisa nadar para poder chegar Vamos ver agora, a roupa do porco, aqui está, isso deve ser A roupa do porco, onde está? Então tá aí meu povo, conseguimos a roupa de suíno Então fizemos aí as comidas para curar as estátuas Batemos nosso pantão no pássaro e finalmente temos a roupa de porco Essa roupa de porco permite a gente pular alto pra caramba e também permite a gente nadar Além de falar com os porcos Então no próximo episódio vamos fazer um bate papo aí, bem de bacon com os outros porcos do circo E ver o que a gente pode fazer por aqui Também acho que no próximo episódio a gente vai voltar para a floresta Para curar o cara que está dando risada E também para poder enfrentar o primeiro porco do mal, o porco do fogo Eu acho que ele é o responsável pelo congelamento do rancho cujara Ou isso ou para a vila mineradora Ah é, na vila mineradora Onde a gente tentou ir pegar um baú e se queimou no ferro Eu acho que quando a gente elimina um dos porcos fica disponível aquele baú para a gente pegar Mas a gente vai ver isso aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui! E aí E aí